Estamos na Igreja São Paulo, a Igreja São Paulo aqui em Roma É uma das igrejas bem visitadas por católicos de todo o mundo E a Igreja São Paulo, segundo a informação, dentro dela, no interior dela Tem os conteúdos da história da época da indulgência Dos períodos em que Paulo, segundo a informação Tem o corpo dele ainda aqui dentro da igreja E nós estamos acompanhando, junto com o Guia Turístico Que está nos explicando a respeito de todo esse período Dessa época em que houve até Marte O período, inclusive, quando houve o período das indulgências Em que Martim Lutero acabou se rebelando contra a Igreja Católica É porque, segundo informações, ele não concordava com algumas ordens dadas pelo Papa da época Em que, por exemplo, era um período em que se requisitava muito o valor monetário Porque, segundo informações, o Papa da época queria ter domínio sobre as nações Mas a Igreja era pobre E com isso acabou gerando toda essa confusão Porque houve o período das indulgências da Igreja Católica Aqui Igreja São Paulo, agora nós vamos para outra igreja Lá que fica, segundo informações, no centro aqui de Roma